Olha, nós estamos acompanhando as obras da Avenida Piquiri que estão avançando em Cascavel. Boa parte da via já recebeu o novo asfalto, inclusive o trânsito já foi liberado. Boa notícia. A Avenida Piquiri é uma das principais vias de acesso dos moradores da região norte ao centro da cidade. Via que passa por diversos bairros. As obras são um pedido antigo de quem precisa transitar por aqui. Estava precisando, estava muito buracado, né? Ficou bem melhor do que estava antes, né? O cenário por aqui já está totalmente diferente. O asfalto, que antes era tomado pelos buracos, está revitalizado e liberado para o tráfego de veículos. Isso facilita a vida de quem precisa acessar a região central de Cascavel. A obra tem um investimento de mais de 23 milhões de reais e começou no dia 10 de janeiro de 2022. Faltam muitos detalhes, mas os serviços estão dentro do cronograma da Secretaria de Obras. A revitalização da Piquiri está com mais de 55%, então é uma obra que está bem adiantada. Nós estamos aí com a previsão, inclusive, se tudo continuar nesse ritmo, de antecipar essa execução. Eu acredito que lá pelo mês de abril, maio, a revitalização da Piquiri e do seu entorno já esteja praticamente concluída. Nós estamos, inclusive, asfaltando hoje, essa semana e hoje nós estamos asfaltando parte da Piquiri, já tentando liberar o parte do fluxo justamente para esse final de ano. A construtora que está executando a Piquiri também vai ter o recesso, então nós teremos na próxima semana uma diminuição do andamento dos trabalhos por conta das próprias empresas terem no seu calendário essas férias coletivas por conta dos funcionários. Além das melhorias no asfalto e ruas paralelas, a via vai receber uma ciclovia. A reurbanização é um incremento na mobilidade urbana de Cascavel e vai reduzir o tempo de percurso de veículos. Para a população da região norte, um sonho que está prestes a ser realizado. Quando a gente chegou aqui não tinha nada. Tinha carreiro de cavalo aqui, que era carrinho de cavalo que passava. Agora a gente vê isso aqui, já mandei muitas vezes isso aqui para a televisão, tinha muito buraco. Nossa senhora, era uma tristeza. Agora a gente vê aí, chegou a cidade perto de nós, a gente era longe da cidade, bem longe. Agora a gente está aqui pertinho da cidade, é uma maravilha. Mesmo com as melhorias, por outro lado, alguns moradores questionam a redução no estacionamento. A entrada minha principalmente ficou de frente com o poste, se é algo que é feito com o projeto, né? Se você analisar ali e filmar, olha lá. O poste está a média uns 30 centímetros dentro da entrada onde tem que entrar aqui.